Ai, meu coração, quem? Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas mais que especial pra Joênia! Parabéns, Joênia, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Vamos bater palmas mais fortes! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, palmas para os filhos! Palmas para os mestres! Palmas pra família! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E essa chuva vai atrapalhar? Pode bater palma que a nossa homenageada vem! Joênia, antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha de verdade É de coração e é o que eu acredito Eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente Tá garoando? As mulheres ignorando a chapinha por sua causa? Calmas para as mulheres! E essa rapaziada está todo mundo aqui pra você e por você E a sua loucura de amor, ela é tão feita de amor Que olha aqui, ó Um palmeirense e um corintiano juntos E é assim que se deve torcer Muito legal! Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm, Joênia É olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que está recebendo uma homenagem E as pessoas pensam assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai! Só que tem um porém, minha amiga Joênia Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Essa é a diferença Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher A mãe A vó A amiga E uma coisa é fato Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe e de uma avó? Pergunte ao filho e ao neto Que não pode receber Ele vai falar pra você o valor Você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter A força da palavra família, amor e amizade na sua vida E pra muita gente que olha esse tipo de homenagem e pensa que é mico Eu sempre digo mico É não ter ninguém pra amar O que não é o seu caso Pode bater palma que ela merece e merece mesmo E eu vou começar essa minagem pra você, minha amiga Com uma mensagem que mostra exatamente tudo O que você significa e representa pra toda a sua família Receba com muito carinho Porque tudo isso é pra você Todo mundo bem juntinho da Joremia, pessoal Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho, da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa menina Todo mundo com as mãos do assino assim Família, amigos E quem souber, solta a voz e canta Mas canta bem alto Balançando os braços assim Eu quero ouvir as vozes de vocês Solta a voz, família Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Balançando os braços pra ficar bonito Como é grande Eu quero ouvir as vozes de vocês Solta a voz aí, galera E não há nada Pra acompanhar Quero ouvir vocês Para poder Me explicar Só vocês, bem alto Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Eu queria vocês mais juntinho Da Joênia Eu quero que ela realmente Sinta essa abraçada Por vocês Joênia Eu não ia falar Mas Como meu nome é Nelson O nome de fofoqueiro Eu vou te contar Eu tô pedindo pra todo mundo Ficar bem juntinho de você Porque amanhã você vai tá famosinha Esse vídeo vai tá no YouTube E a dedicação Pra te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você Tá vendo e ouvindo Tem um toque especial Da sua família E Joênia Fica tranquila Parceira Só cuidado aqui Pra mim não te filmar de costas Aqui, ó Isso Fica tranquila Que se o coração não aguentar Tem um trem que dá choque Aqui eu resolvo, tá bom? Relaxa O que dizer de uma mulher tão especial Que palavras expressar com exatidão tudo O que você significa e representa em nossas vidas Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial E quando nós pensamos em te dar esse presente A nossa intenção não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada Da zona norte do Tucuruvi Muito pelo contrário A nossa ideia é sim Fazer você se sentir a mulher O ser humano mais amado O ser humano mais amado do universo Essa mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Essa mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família Para defender a sua família Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam A nossa referência de mulher Essa foi a forma que encontramos para te dar um presente Que ficasse para sempre Guardado E registrado Em seu coração E na memória de todos Amamos você Feliz aniversário Todo mundo bem juntinho Da nossa homenageada Eu queria chamar minha amiga Fernanda Aqui Cadê a Fernanda? Vem cá Fernandinha Vem cá Fernandinha Vem cá Fernandinha Uma salva de palmas pessoal Não estava combinado né Olha nós de novo Eu sempre digo que a primeira loucura de amor É cliente A segunda já é amigo Estou muito... Não é? Não importa se é um discurso Se são três palavras Mas fala o que vem do coração Eu sei que no zap você gosta de falar No zap você fala assim Bom dia Vou te dar uma moral Palmas para a Fernanda Vai Patrista Vai Patrista Vai Fernanda Oi 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 Ai gente Como eu estou feliz Hoje viu Não é só porque A nossa rainha está completando mais um ano de vida É por reunir essa família Que é sem palavras Acho que cada um que está aqui É por um churrasqueiro É Não esquece não É o massa que é que eu falo E a Sabino também A Sabino A Sabino Vai 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 Ah mãe Então o que eu posso te dizer É que eu te amo muito Só você Olha o gato Véia Estou muito feliz Estou muito feliz Então vai lá e dá um beijo Bem gostoso Pode bater palma aí pessoal Muito bom Eu queria que vocês ficassem mais juntinho E eu queria pedir que o pessoal que está desse lado aqui Vocês aqui Eu queria que vocês fossem para trás Senão quando o meu cinegrafista for virar a câmera Ele vai filmar vocês de costas Isso Perfeito Legal Como a rua é estreitinha A gente tem que improvisar aqui Junta mais aí pessoal Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês E eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisa para ela Vem Vem Eu estou me sentindo raudio aqui agora Como é que você chama? Renan Palmas para o Renan Você Nicole Palmas para a Nicole Eu acho que está muito fraco de palmas para vocês Quer ver uma coisa? Uma salva de salva Ficou bom hein Quem está fazendo aniversário? A Bisa Então fala o que você quiser para ela Eu amo ela Ela é a melhor Bisa que eu queria E eu amo ela Então corre lá e dá um beijo bem gostoso nela Pode bater palma pessoal Vem Nicole Fala o que você quiser também Eu amo minha avó e ela é muito linda Vai lá e dá um beijo bem gostoso nela Vem amiga Uma salva de palmas pessoal Pessoal Só um pouquinho mais para trás Que aí eu consigo filmar as crianças Isso legal, perfeito Vem cá minha amiga Eu sou chato pra caramba Mas é que eu gosto de tudo perfeito Não é não amiga? Tem que ser assim Então fala o que vem do coração Uma salva de palmas pessoal Falar dessa mulher é muito fácil Amiga, companheira Ela tira dela para dar para nós Mãe Não tem muito o que falar Eu te amo muito, muito Deus te abençoe Vai lá e dá um beijo bem gostoso com a mamãe Essa mamãe é uma gatona Eu saio daqui e ela vai para o funk Vem cá, Marça Vem cá, Marça Calma do Marça Chega mais aqui, Marça O Marça é a versão do Anderson Silva Com a voz grossa, mano Solta a voz aí, parceiro Vai começar Não, não pode falar isso aí Parabéns Bom, primeiramente eu queria agradecer A Deus Lógico Porque para reunir toda a família Para a gente poder estar falando De uma pessoa tão especial Só pode ser coisa de Deus mesmo, né? Teve acho que umas duas pessoas Que não poderam vir Mãe, só quero te dizer Acho que eu já te falei na mensagem Que a pessoa mais importante Da nossa vida Como mãe, como avó, como amiga Com tudo, né? Nossa fortaleza, nosso chão Acho que todos os filhos presentes aqui Ninguém pegou o caminho errado Por causa de você Ninguém fez nada errado na vida Por causa de você Tá? Tem a parte que está Que segue a sua religião Como a gente também segue Está fechado com Deus também Tá? Mas a gente só tem a te agradecer Por ser mãe Por ser pai Por ser amiga Por ser companheira Por ser assistente social Por ajudar As pessoas de todos os cantos Não, era assim Era assim Tem um velório lá Ela vai lá E ela não está nem aí Tem alguém que querendo se aposentar Ela vai, ajuda E ela é essa pessoa Que a gente Está representando aqui hoje Tá bom? Em especial Eu queria dizer A uma pessoa Muito importante Na minha vida Hoje Que Deus preparou Também Tá? Que é a oportunidade Que eu vou ter De falar com o meu filho Luão Quanto eu amo ele Que Independente de qualquer coisa Acho que Deus Está fazendo de tudo Cada momento Para a gente estar Cada vez mais junto Tá bom meu filho? Também te amo Tem palavra para falar Obrigado Senhor Por esse momento Só isso Pode bater palma Que merece Merece Mandou bem pra caramba Foi o orador da família Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso Entendeu? Discurso 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 Bem minha amiga Uma salva de palmas pessoal Eu sempre digo De amor Que você vai receber amor E eu acho que é mais ou menos isso Que você Está recebendo hoje O amor Da tua família Então pessoal Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Minha amiga Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu vou te falar Eu estava vindo pra cá E aí eu estava descendo a sua rua E ela tem várias travessinhas Várias vilinhas E o GPS me deu O endereço da sua casa A primeira vilinha lá em cima E aí quando eu voltei O pessoal falou assim Ah, você vai lá na Joemi Não é? Eu falei vou Então é a terceira Lá em cima o pessoal Já te conhecia Você viu como você é famosinha Uma salva de palmas pessoal Bom gente Eu quero agradecer Todos vocês que estão aqui Meus filhos Nora Neto Bisneto Eu amo vocês E vocês Sempre fazem a mamãe chorar Vocês são tudo Na minha vida Eu não seria nada Sem vocês Meus filhos Neto Nora Obrigada por tudo Pode bater palma Que merece Merece mesmo Vai lá juntinho Da sua família Minha amiga Eu te levo lá Pode bater palma Que ela merece Merece mesmo Ai que fofa Pessoal Eu preciso muito Da energia de vocês Agora Junta bem Eu quero que ela realmente Sinta-se abraçada Por vocês Todo mundo bem juntinho Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Mais uma vez Mais uma vez E pra Jeremias 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 Pega o cabrinho da nossa homenageada aí galera A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Parabéns minha amiga por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Eu queria que você ficasse bem no meio da galera ali Joênia Porque pessoal Para encerrar essa homenagem Um abraço de família na janela Valeu, galera Tchau, pessoal Amém, janela